Notícias do Flamengo Flamengo oferece cerca de 20 milhões por Babel e ainda aguarda a resposta de Turcos Rian Babel foi destaque na vitória do Besiktas, jogador de 31 anos e está na meira do Flamengo Um ano depois de negociar Rodolfo, Flamengo e Besiktas estão em contato e agora o alvo dos cariocas é o holandês Rian Babel O rubro negro enviou proposta de mais de 4 milhões de euros, cerca de 20 milhões de reais pelo atacante do clube Turco A bola está com Besiktas Babel tem mais um ano de contrato e no fim do ano já pode assinar pré-contrato de graça com outro clube o que pode pesar na decisão dos turcos e também contribuiu nas decisões do atleta O rubro negro enviou o novo diretor-geral Bruno Spindel que substitui o Fred Luz na função para negociar diretamente com os turcos Na Gávea, apesar das dificuldades do negócio e das conversas com os turcos não serem conclusivas existe a expectativa de um desfecho positivo A diretoria aguarda a próxima sinalização dos turcos Ainda não está descartada a possibilidade do rubro negro envolver algum jogador na transação embora não seja o formato desejado pelo clube brasileiro Babel tem 31 anos e tem passagem pelo Liverpool Na última temporada fez 15 gols em 45 jogos E aí E aí